Senhora Presidente do expediente final, deputada Tiaju, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhoras e senhores, trago, presidente, a esse expediente final, também um pouco das considerações com relação à audiência pública que realizamos no dia de hoje na Comissão de Educação. Vários colegas estiveram presentes, uma audiência pelo tema bastante concorrida, tivemos quase 20 deputados presentes na audiência da educação, e vários colegas aqui já apresentaram as suas reflexões e deram as suas respectivas contribuições. Mas o que é que chama a atenção, deputada Tiaju? Mais uma vez, mais uma vez, o governo do Estado, através da Secretaria de Educação, busca reorganizar a sua rede e a sua oferta de matrícula para o ano letivo seguinte, sem um grande diálogo com as comunidades. ficou claro, seja a falta de diálogo que acaba gerando uma percepção nas comunidades e falta de transparência. E no momento que vive o Rio de Janeiro, no momento que vive especialmente o governo do Rio de Janeiro, que transparência tem que ser o centro das questões. Primeira coisa, nós não podemos, pela Comissão de Educação, permitir que essa crise fiscal, gerada como obra do próprio governo, alcança a educação de forma que diminua a oferta, reduza o número de unidades escolares. Não podemos. É a primeira proteção que nós temos que fazer pela Comissão de Educação. Até porque todas as mensagens que chegaram na casa, no chamado pacote de maldades ou não do Poder Executivo, em todas elas, o foco central é garantir com que o Estado possa manter os seus investimentos nas atividades essenciais como educação, saúde e segurança. Em todas as mensagens, a justificativa passa pela questão da educação. Se o próprio governo, por um lado, nas suas mensagens, aponta que precisa preservar as políticas de educação, quando ele, nesse momento difícil, fecha ou transfere matrícula para municípios, interrompe a oferta de cursos outurnos, sem um diálogo com a sociedade, sem uma comunicação mais clara com aquela comunidade escolar, todo tipo de dúvida, todo tipo de dúvida acontece. Então ficou visível hoje, deputada presidente, que por falta de diálogo, se criou uma bruta de uma confusão na rede estadual de educação do Rio de Janeiro. Os processos de municipalização, desde que feitos de forma articulada com os municípios, a Secretaria de Estado, volta e meia, entende que a obrigação de oferecer matrícula do segundo segmento do fundamental é só dos municípios. É um erro. A LDB, em momento algum, diz que o segundo segmento do fundamental é a obrigação exclusiva das cidades. Impótese alguma. A responsabilidade primeira da educação é a responsabilidade pública, de todos os entes públicos. O Estado, como ente mais forte, ele tem que assistir aos municípios mais fracos. Como falou muito bem aqui o deputado Jânio Mendes, tem cidades no Rio de Janeiro, no interior, que municipalizaram toda a oferta do ensino fundamental segundo segmento e que hoje passam por profundas dificuldades, que não deveriam ter feito na época. Cidades que não têm estrutura fiscal, que não têm estrutura de recursos humanos para sozinha assumir essa responsabilidade de oferta de matrícula pública. Então, o que buscamos fazer hoje na audiência, deputada presidente, foi esclarecer ponto a ponto. Acho que o secretário vai ter a devida sensibilidade para, depois do debate de hoje, rever algumas das decisões. É o que esperamos. rever decisões que afetam de forma dramática determinadas comunidades. Volto a falar, nada contra uma reorganização da oferta da matrícula na rede estadual em parceria com os municípios. Mas tem que preceder a qualquer mudança nessa oferta o diálogo com a comunidade. O que esperamos é que o Estado cumpra o seu papel, o seu papel, a sua obrigação com a educação pública e que o Estado, acima de tudo, garanta a escola do Estado pública presente, seja na área rural, seja na área urbana do Rio de Janeiro. Vamos ver o desdobramento dessa audiência. Vamos esperar que os sindicatos nos indiquem as escolas que estão com maiores problemas para ver de que maneira a comissão e o Parlamento Estadual podem sensibilizar a Secretaria de Estado de Educação para rever algumas dessas decisões. Escolas que oferecem hoje matrícula de educação integral, que estão sendo transferidas para a escola de matrícula de turno parcial. Essa questão precisa ser revista. Escolas e área rural, onde é fundamental continuar a oferta da matrícula daquelas crianças no seu local próximo à moradia. Não podemos forçar transportes que gerem à criança um dano enorme no seu aprendizado. Escolas mesmo próximas, presidente, mas que existem problemas de conflitos entre comunidades. A Secretaria tem que considerar uma série de elementos e, acima de tudo, respeitar a comunidade escolar, seus professores, os seus funcionários e alunos e família. É o que esperamos que gere do secretário Wagner Witter, secretário com experiência de gestão, um secretário competente na gestão por onde passou, mas que precisa compreender que a gestão na educação se dá, acima de tudo, através do diálogo, através do entendimento, através da conversa. E é isso que, me parece, faltou na Secretaria de Educação, nessas decisões que foram tomadas e que geraram uma série de consequências na interpretação, na percepção dessas pessoas para o ano letivo de 2017. Educação é matéria para ser cuidada com muito zelo, com muito cuidado e, acima de tudo, com muito respeito à comunidade escolar. Muito obrigado.